Aquela loja bacana pra você ter o contato, porque o que você precisou de mexer no seu escritório, você encontra aqui na Derian, casa e escritório que traz promoção essa semana dessas banquetas. Em alumínio pintado, epóxi, são várias as cores. Trançada em corda náutica, também cores diversas, de 830 unidade por 690. Olha essa poltrona presidente, estofada, base relax, rodízio, PU, cor preto, de 1580 era, né? Agora, 1299. Anota o WhatsApp, 4798437992. Ed Barbada tá aqui na Derian, casa e escritório.